A fibromialgia é uma doença séria que compromete a qualidade de vida dos pacientes. Veja mais detalhes na reportagem a seguir. Dona Mercês tem 57 anos e há pouco mais de 3 descobriu que é portadora da síndrome da fibromialgia. Aí é dor, cansaço, fadiga, uma falta de paciência, uma falta de coragem, dor na musculatura toda, sabe? A fibromialgia é uma síndrome dolorosa, difusa, crônica, ou seja, uma síndrome de dor que acomete o corpo todo, que dura no mínimo 3 meses, o tempo todo a paciente sentindo dor e que normalmente não deforma, não aleja, não inflama e que vem acompanhada de sintomas como dificuldade de dormir, distúrbios do humor, dificuldade para movimentar as articulações. A fibromialgia é mais frequente entre as mulheres, que correspondem a 80% dos casos. Em média, a idade de início da doença está entre os 29 e 37 anos. Mas, por não haver exames específicos, o diagnóstico vem bem mais tarde, entre os 34 e 57 anos. E foi isso que aconteceu com Dona Mercês. Ela conta que passou muito tempo sentindo fortes dores e tomando remédios para artrite até chegar ao diagnóstico correto. Faz 17 anos que eu comecei um problema no joelho com a artrose. Depois de 5 anos que eu fiz o tratamento de 6 meses, depois de 5 anos veio no braço, depois outro osso de novo em artrose, no final da coluna. E você toma uma medicação anti-inflamatória e fica bem. Daqui a pouco volta tudo de novo. Depois do diagnóstico, Dona Mercês foi encaminhada para sessões de hidroterapia no Centro de Terapias Aquáticas das Ciências Médicas. As dores melhoraram bastante. Esse tratamento lá na piscina é maravilhoso. A gente faz o tratamento, tem massagem, sabe? Tem relaxamento. Naquele relaxamento eles botam a gente deitada dentro da água, massageia da ponta do pé, no dedinho do pé, né? Vai massageando a mão, o dedo, enfim, mexe com o teu corpo todo. Então isso dá um reequilíbrio muito bom. Enfim, no dia que eu vou para a hidroterapia, segunda, quarta e sexta, eu nem tomo remédio, o comprimido dá dor. E dor melhor, porque quando eu chego assim, eu estou muito bem relaxada, sabe? A fibromialgia não tem causa específica, mas sim diferentes fatores que isolados ou de forma combinada podem favorecer o aparecimento. Entre eles estão doenças graves, traumas emocionais ou físicos e mudanças hormonais. A fibromialgia não tem cura e por isso a reumatologista explica o apoio dos familiares é fundamental para que o paciente consiga conviver melhor com a doença. O mais importante é que a família apoie o paciente, no ambiente de trabalho também, porque muitas vezes os pacientes pioram até quando vão trabalhar, porque se sentem rejeitados. Então essa rejeição, tanto no ambiente familiar como rejeição do trabalho, vai trazer um fator adicional ao paciente que já está extremamente comprometido do ponto de vista de dor.